E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Tool, o novo canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E hoje eu irei falar novamente sobre o Steven Universo, mas antes eu tenho alguns avisos para vocês. Primeiro que o canal agora é parceiro da BMMTV, e cara, se você não conhece o canal dele, vai estar aí na descrição. Esse canal faz vídeos bem legais sobre desenhos animados, e principalmente sobre o Steven Universo. Então quando terminar esse vídeo, já passa lá e se inscreve. Eu tô meio gripado hoje, então se a minha voz estiver um pouco estranha, me desculpe aí. E outro aviso é que o YouTube não está deixando eu responder os comentários. O motivo? Não faço ideia. Se vocês soubarem resolver, deixem aí nos comentários como se faz. Mas se o problema continuar, a cada cinco vídeos aqui no canal, eu irei fazer um vídeo respondendo aos comentários. E também, em cada vídeo eu irei responder um comentário que me chame mais atenção. E o comentário de hoje foi do usuário Anime e Cartoon Show. E ele perguntou o seguinte, vai falar só do Steven Universo por enquanto, ou tá planejando falar de outros cartoons? E essa pergunta era o que eu mais queria responder, até porque envolve o conteúdo do canal. Mas então, por enquanto eu estou só no Steven Universo mesmo porque está em alta. Mas, eu já estou com o roteiro pronto para outros vídeos de outros desenhos. E voltando para o vídeo, com certeza uma personagem que muitos queriam que voltasse para a série seria a Brismuto. Pois ela só apareceu em um episódio especial. Porque pra quem não sabe, foi o episódio número 100 de Steven Universo. E muitos fãs querem muito o retorno da antiga Cristal Gem. E para a sorte de todos, tem uma grande chance dela voltar para o desenho. Então hoje, eu irei mostrar algumas possibilidades da Brismuto voltar para a série. E lembrando que esse vídeo pode conter spoilers do desenho. E tudo desse vídeo são apenas especulações sugeridas por fãs, ok? Então, vamos começar! Possibilidade número 1 Ela não irá voltar Bom, de todos, eu acredito que essa é a menos provável. Até porque, a Rebecca Sugar não criaria um personagem completamente novo só para aparecer em um especial. Mas mesmo assim, algumas pessoas acreditam que a Brismuto caiu no esquecimento. Simplesmente porque ela é considerada por muitos uma vilã e das grandes. Mas será mesmo que ela é uma vilã? Possibilidade número 2 Precisamos de ajuda É só até que faz sentido. A Brismuto só votaria quando as Cristaldias precisassem de ajuda. Na construção de armas ou até mesmo em batalha. Os fãs que acreditam nessa teoria acham que ela irá deixar de lado sua briga com a Rose e Barra Steven para ajudar a proteger o planeta Terra. E depois dessa batalha épica, as Cristaldias perceberiam que ela não é tão ruim quanto parece. Deixando ela ficar por mais tempo. Mas para isso acontecer, teria que ser uma batalha bem épica. Talvez... uma segunda guerra gem. Possibilidade número 3 Vamos à guerra Essa teoria tem bastante a ver com a outra. Até porque envolve batalha e tudo mais. Só que essa não seria uma batalha grande. Seria uma guerra gigantesca. E se ocorresse uma batalha dessa, óbvio que a Terra precisaria de mais guerreiros para batalhar. Então, uma opção bem inteligente seria a Brismuto. Mas diferente da outra teoria, a Brismuto iria usar sua arma destruidora de gems para quebrar as pedras das inimigas. Mas é claro, sem a autorização das gems. Possibilidade número 4 Tudo pela Terra Neste ponto, eu acho que vocês já entenderam que os fãs pensam que ela só irá voltar quando tiver uma grande batalha. Então, essa teoria é quase a mesma coisa da outra. Só que a Brismuto, em vez de ser uma vilã na guerra, ela irá se sacrificar. Os criadores dessa teoria acreditam que as gems inimigas irão pegar a arma destruidora de gems da Brismuto e irão usá-la contra o Steven. Mas no último momento, a Brismuto aparecerá e seria destruída no lugar do protagonista. Possibilidade número 5 A traidora Outra possibilidade que eu acho bem difícil de acontecer é da Brismuto trocar de lado. Nesta teoria, a Brismuto volta para lutar na guerra. Só que no meio da batalha, ela troca de lado. E resolve lutar contra as Cristaldianos. Pois é, existem muitas outras especulações sobre a volta da Brismuto. Mas são basicamente a mesma coisa. Só que mudando alguns acontecimentos. Mas se vocês quiserem, eu faço outro vídeo mostrando essas teorias. E você? Qual a melhor teoria sobre o retorno da Brismuto? Oh, eu acho que dessas aí eu prefiro a segunda. Mas eu tenho minhas próprias ideias. Mas comentem aí qual vocês mais gostaram. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!